Encontrei família, encontrei um simulator aqui com mil de look cara, milzinho de look ali ó, look mil rapaziada Cara, eu quero ver isso daqui, e por que eu tô com, isso daqui é o que? Uma bengalinha? Parece, tá, eu tenho aqui uma, uuuuh, um sabre Eu tenho aqui um sabre, o que que é isso daqui? Vender, ah, beleza, eu tô entendendo como é que funciona isso daqui Upgrade, acabei ficando bugado aqui, viu, pô, e agora? Beleza, pronto, consegui desbugar Tá, upgrade, ah, assim que eu tô falando upgrade eu bugo, calma, então eu vou fazer o seguinte aqui Tá um montão de gente com pet, deixa eu ver como tirar esses pets daqui, pronto, finalmente consegui tirar o pet do pessoal Tá, aqui é o shopping então, bom, eu acho que a gente tem que comprar o DN aqui, custa o que, 17, a gente tem quanto? Nem sei onde é que tá o money ali, ou tem 10 milhões? Oxi, eu tenho 10 milhões, como é que eu tenho 10 milhões? Tá, não sei como é que eu tenho 10 milhões não, mas eu tenho 10 milhões Comprei todos os DNA que eu posso, vou comprar aqui todos que eu posso também, pô, deixa eu ver isso daqui 500k, ah não, é minha força ali aumentando, ah, é o dinheiro mesmo que dá bastante coisa, véi, quer ver? Se a gente vir aqui e vender, ó lá, bilhões, véi, caraca, que jogo fácil Tá, até troquei ali, ó, ó, ó lá, 7 milhões em um tapa, o próximo é quanto? 75 bilhões Fechou, agora 75 bilhões, não é brincadeira não, viu família? Não é brincadeira não, tá, beleza Agora a gente vem aqui e compra, nice, olha as armas que a gente tem Bom, a gente tem que pegar um pet, se eu pegar um pet nesse jogo acabou também, tá? Ó lá, ó, vendi, tô com trilhões ali Bom, o pad rank é bom, eu tô percebendo que o pad rank é muito bom Porém, eu acho que pegar pet deve ser melhor ainda, cara Cara, comprar pet é um negócio muito bom Quer ver, ó, ó, pronto, vendi 28 trilhões, já posso o pad rank de novo Fechou, mas é um joguinho legal e tem outras ilhas ali? Ah, tem, sabia Tá, como é que eu pego um pet aqui dentro desse jogo? Eu queria testar a sorte, né, cara? O simulator é bom, eu tô gostando dele Porém, quer saber onde é que eu pego os pets? Ó, esse daqui, a gente consegue aqui Ah, custa 5V Caraca, é caro, viu? 5V é caro, família Bom, a gente pode ficar aqui dentro Ah, a gente pode ficar aqui dentro, ó Bacana, bacana Vamos fazer o seguinte Comprar tudo aqui e comprar tudo aqui que a gente pode também Fechou, a gente consegue formar muito rápido E tipo assim, quanto que custa o próximo rank? Acho que eu não vou upar mais rank, não 30? É, custa 30 QD Tá, a gente pode vender tudo isso daqui É, já ficou meio difícil aqui pra gente, tá? Vou comprar É todas as espadas que a gente pode Oh, toma Porque a gente já consegue aqui, ó Já ir trocando ali, ó E depois vir aqui em DNA e comprar Eu tô farmando é bilhões já, velho Bom, a gente não tem dinheiro ainda necessário, né? Isso daqui é... Uh, tem skills Jump Ah, a gente precisa de... De gemas A gente ainda não tem gemas Pô, eu queria um pet Ah, aqui, ó Aqui, ó Olha os pets aqui Custa 100 700 7K Ah, pô Esses daqui são mó... Mó fraquinhos Uh, DV Cara, eu quero saber Como é que eu peguei esse DV Deve ser, tipo, muito difícil, cara Bom, vou pegar um pet aqui Pra não falar que eu não peguei pet Deixa eu ver se já consigo aqui Tem como abrir 3? Tem como Deixa eu ver Ó, eu consegui 3 pets aqui Deixa eu ver Hum... Comum esses pets, ó Eu consegui o mais difícil Eu consegui Ó, eu consegui de novo Ó, eu consegui o melhor, velho Ó, eu tô bom, velho Nesse jogo Ó lá, meu time já tá Os melhores pets, ó lá Os melhores pets dali Fechou Deixa eu ver meus pets aqui Eu posso equipar 5 pets Porém, não aparece ali Tá, não tá aparecendo os pets Porém, eu tenho pet Porém, eu tenho pet Tá, e esses pets Dá mais o quê? Porque eu não consigo ver Os pets que eu tenho Que louco Eu não consigo ver Quais pets eu tenho Tá, agora a gente já tem QN, rapaziada, ó A gente já tá com QN E aqui pra gente negociar A gente já comprou já Tá, eu preciso de 3 QN agora Cara, eu quero ver as outras ilhas também Eu vi que tem outras ilhas Aqui dentro do jogo, rapaziada Cara, parece que pet Ele dá muito, velho Pet, ele dá muito money, cara Tô percebendo isso daqui E dá muito money Ó lá, QD Eu já tô com QD, velho Mano, eu já tô com QD Ó lá, QN agora, ó Mano, que roubato, velho Cara, tem muito rank Pior que tem muito, muito rank Tá, não vou upar mais rank, não Vou upar mais rank, não Desisti de upar rank É que tem muito rank Eu quero ver o que tem aqui ainda Dentro do jogo Então não vou focar em rank, não Eu vou focar nos pets Porque tem mil de look, velho Eu queria uns pets cabulosos Uns petzinha a mais, né, família Queria ver isso daqui Tá, eu tô com um SX, ó Apesar que tem como a gente Farmar muito aqui, ó E conseguir o pet lá Já tô com lá Já tô com S já Calma aí que vocês vão ver O pet que eu vou conseguir Isso daqui Ah, mas eu vou conseguir Um pet muito bom Ó, S Eu precisava de QV, não era? Acho que era QV Eu tô com um SP Nem sei o que é isso daqui SP Tá, comprei mais aqui Bom, a gente tá farmando muito mais que antes Uh, tem upgrades ali, ó Ó a paradinha de upgrades Tá, among Tem pet de among aqui Que louco Por enquanto a gente vai batendo também, né Ó, tem paradinha de spin aqui também Upgrades é o quê? Uh, tem como... Ah, moleque Calma aí Tem como comprar isso? Não tem como Isso daqui tem como Tem como comprar jump? Vou comprar jump? Tá Hum, vou comprar isso daqui também Pra gente abrir egg mais rápido Hum, mais personagens que a gente pode ter Mais velocidade Ah, a gente tem que upar rank Ah, a gente tem que upar rank Pra gente poder liberar algumas coisas aqui A gente precisa do rank Mythical Wilder Acho que é assim Nem sei pronunciar isso daqui também Tá, mais vida Bom, vamos upar tudo que a gente pode upar aqui então Caraca, 15 SP Cara, pior que a gente já... Ué, 15 SP ali também A gente maximizou uns 3 aqui pelo menos Tá, essa parada de upgrade é bom E esse patch aqui custa quanto? 100 Robux, tá E isso daqui de spin eu consigo? Hum... Eu acho que não Na real acho que sim, ó Deixa eu ver Spin? Ó, a gente conseguiu Vamos ver o que a gente pega Hum... 30% de força a mais? Perfeito então Perfeito E ter como rodar de novo? A cada 3 horas Fechou Vamos lá vender isso aqui agora 15 SP Vou comprar tudo de arma aqui De mochilinha ali também Aí, ó Que a gente já tá farmando muito mais Cara, eu vou upar Só espada agora Deixa eu ver se eu tô ganhando muito 19 SP Ah, eu tô ganhando muito agora Porém, eu quero pegar um patch, cara Eu só quero pegar um patch Porém, ele é muito difícil de... De ter o money necessário, né, cara? É isso que tá dificultando a minha vida Cara, eu sei também o que pode estar dificultando a nossa vida Eu tenho que procurar direito aqui Porque, pelo fato Eu posso equipar algumas coisinhas a mais, cara E tem uns patch aqui, ó O V Queria muito pegar uns patch desse, velho E parece que tem outros mundos também Só que Eu não tenho, tipo, um pulo tão alto Eu não tenho um pulo tão alto assim O que é isso daqui? Oh, parece ser um boss, hein Pra gente enfrentar um boss Ué, mede TW, tomou conta Deixa eu ver o que acontece aqui Eu vou ganhar alguma coisa? Eu acho que eu vou ganhar gemas Uh, ganhei 29k de gemas Eu ganhei 29k de gemas Caraca, que roubado Ah, agora eu tô entendendo Se a gente ficar aqui, a gente ganha umas gemas E eu acho que quem entrar aqui Pode ir PVP com outra pessoa Perfeito A gente vai conseguir, tipo, muito de boa Porque ninguém tá vindo Olha lá, 58k Fechou Tá, que isso aqui? Ai, é o egg que eu queria, cara Tá, parece que eu posso treinar aqui Ah, a gente precisa do rank The Beast Saber Eu nem sei se eu tenho esse rank Olha o cara vindo aqui, ó Ó, a gente consegue PVP mesmo, rapaziada Olha ele fugindo Caraca, a gente consegue PVP mesmo com outra pessoa Olha lá, tá falando que eu dominei ali Tem como dominar dois? Tem como dominar dois? Deixa eu ver Não, tem como dominar dois Eu só passo pelos lugarzinhos aqui, ó E eu, tipo, domino Ah, legal isso daqui, tá? Cara, esse jogo aqui, ele é bom, cara Olha lá, eu já dominei alguns ali Eu só precisaria de um patch melhor E agora eu posso vir aqui em skills E fazer o seguinte Eu posso comprar pulo Tá, acabou Consegui comprar alguns pulos, ó Agora a gente tem... Ué, o que aconteceu? Ué, eu tentei pular e... Ué, caraca, eu tentei pular e... Sei lá, acabei sendo derrotado Beleza, não entendi o porquê Tá, parece que a gente consegue chegar aqui no próximo mundo Acho que isso aqui é meio que uma nova ilha, né? Aqui, ó Chegamos Deixa eu ver Liberei Hmm, skills Mais skills pra gente Shopping também tem aqui Ah, e o multiplicador aumentou? Parece que não Triste Ah, tem como a gente pegar esse ponto aqui também, ó Vou pegar ele também Beleza, dominar esse ponto aqui também Fechou Ó, tô com 306 O agora, rapaziada Eu acho que passar pra esse mundo aqui É... Aumentou meu multiplicador, cara Será que depois do O vem o quê, rapaziada? Eu queria conseguir um Mone ainda Um N Ah, desisto de tentar pegar aquele... Aquele pet lá Eu desisto Eu só sei de uma coisa O look realmente funciona Porque a gente pegou esses pets aqui, tipo Muito fácil Muito easy mesmo Que no caso foi, tipo O único pet que eu consegui pegar aqui Que eu encontrei, ó Tá vendo ali o de 0.25% chance? É o que a gente tá equipado aqui, rapaziada É o que a gente tem mais, ó Esses daqui, ó Tá vendo? Agora a gente até tem mais Porém, eu não consigo ver os pets que eu tenho Não sei porquê Ah, e eu fiz uma parada aqui de craft E acabou que, tipo Meus personagens sumiram Deixa eu dar uma equipe best aqui Ah, aqui, ó Eles melhoraram, ó Eu dei craft ao Foi essa menininha aqui, véi Será que tem como ir PVP com ela? Não Ah, tem como sim, ó Eu fui derrotado Caraca, eu tirei bastante vida Porém, fui derrotado Que triste, mano Bom, então a gente descobriu uma coisa, família Descobriu o quê? Que tem como a gente dar craft Porém, é meio bugadinho Uh, consegui um petzinho ali Bacana Será que tem pet secreto aqui? Acho que provavelmente deve ter Ou talvez não Bom, a gente conseguiu alguns pets aqui Deixa eu dar um craft ao aqui Pra vocês verem Olha lá, ó Eu tô com quantos pets? Tô só com quatro pets Vou até pegar mais aqui Pra complementar os pets que a gente não tem, né? Fechou Achei que tá bom já Faz essa menininha aqui, né? Toma, 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 toma Toma Não tem como, véi Não tem como bater nela Cara, por incrível que pareça Eu gostei do jogo O jogo, ele é bem legal O look realmente é verdadeiro Eu só queria ter, tipo, pegado o pet melhor Só que eu não consegui encontrar Então, tipo, peça desculpa Mas é isso daí, rapaziada Deixa o like e se inscreva no canal Acabei reiniciando o jogo aqui E o que que aconteceu, rapaziada? Saiu o bugzinho que tava tendo aqui Dos pets E, cara, eu consegui um pet secreto, família Pois é Um pet secreto Muito fácil, velho Tipo, muito, muito de boa, cara E eu fiquei até surpreso com isso Quer ver? Eu acho que eu vou até tentar pegar outro aqui, ó Vamos tentar pegar outro pet secreto Vamos só ver se a gente consegue pegar um pet secreto Foi, tipo, bem de boa Eu tava aqui Dei uns dois giros Peguei Peguei ele Tá, ó, a gente já conseguiu pegar um pet secreto Em, sei lá Menos de 20 minutos de jogo Menos de 20 minutos de jogo Eu consegui pegar um secreto aqui dentro do jogo E eu só queria abrir os outros eggs, né Por enquanto Infelizmente, eu só consigo esse daqui Mas tá god É, agora eu tô assistindo foto do secreto, né Mas também é Se fosse tão fácil assim Pior que tem mil de look Porém, tem mil de look E maltoxina Pegar, tipo, muito de boa De 0.25% de chance Ó lá, ó Esse daqui são, tipo, de 0.25% de chance, família Aí eu ainda tive a sorte de pegar o secret, mano Cara, eu tô feliz Eu consegui pegar um secret no jogo Em menos de 20 minutos E eu tô mega poderoso Deixa eu ver Olha aqui Secretzão Mano, esquece, família Esquece Então, ó o seguinte Deixa o like e se inscreva no canal